Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje eu trouxe um vlog barra study vlog E se você já gostou do tema desse vídeo já deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui Bom, eu iniciei esse vídeo como um study vlog, só que eu tava trabalhando ali meio que ao mesmo tempo Então um pouco eu gravei ali o que eu tava estudando, depois eu gravei o que eu tava fazendo de trabalho E aí no fim eu falei não vou gravar um vlog, então ficou tudo misturado Como vocês pedem bastante pra eu mostrar mais a minha rotina como criadora de conteúdo por aqui Eu decidi deixar assim mesmo E gente, pra quem não sabe estamos tendo vídeo todos os dias na segunda quinzena de junho Mas infelizmente eu não sei se eu vou conseguir gravar os próximos vídeos pra essa semana Porque eu amanheci hoje com muita dor de garganta Tá complicado aqui pra eu narrar esse vídeo Mas desde amanhã a dor só tendeu a piorar, já comecei a tomar remédio e tudo Mas se ela piorar eu não vou conseguir gravar meus vídeos, fica muito ruim pra falar Mas aí depois eu compenso vocês postando os vídeos em outra data, depois quando eu melhorar, tá bom? Mas é só porque se eu ficar forçando, né, vai piorar a situação Mas se eu conseguir eu vou seguir postando E aí se vocês sempre podem acompanhar a minha rotina lá nos stories Porque lá eu não preciso necessariamente falar, né E eu tô sempre mostrando por lá o que eu tô fazendo Dando várias dicas, colocando caixinha de perguntas Ajudando vocês dessa forma por lá Sem contar que essa semana vai ter muito conteúdo lá no feed Que eu já deixei tudo pronto agora Então corre lá pra me seguir E aí gente, agora já são duas horas Eu almocei e fiquei ali na sala perto da lareira Finalizando os conteúdos dessa semana lá no Instagram Eu já deixei todos os posts prontos Agora eu vou ler um pouco E depois eu vou escovar os dentes e me ajeitar Que eu tenho dentista Agora pertinho das três Então é isso aí Eu ia gravar só um estereo vlog Mas aí eu resolvi gravar um vlog mostrando estudo e trabalho exclusivamente Porque vocês sempre me pedem pra eu gravar minha rotina como criadora de conteúdo Então aqui tá um pedacinho dela Qualquer dia desse eu gravo um vlog exclusivo voltado pra isso Comecei esse vídeo estudando num lugar diferente do que eu costumo Eu tava estudando no escritório aqui de casa E eu gosto muito de estudar lá de manhã Nesse dia eu não fui na aula Porque um, eu tava com dor de garganta E dois, eu tinha umas coisas bem urgentes pra fazer Que precisavam ser feitas de manhã Então eu voltei aula pra concluir essas coisas E é isso De manhã eu gosto muito de estudar lá no escritório Porque vem um solzinho bem bom E como aqui onde eu moro tá muito frio É maravilhoso estudar no solzinho quentinho Gente, eu tô assim Pra onde o sol vai Eu vou de atrás Então de manhã eu só pegava lá no escritório Eu fui estudar no escritório Agora de tarde o sol pega aqui no meu quarto Eu vou estudar aqui no meu quarto Cheguei em casa E não posso comer nada durante uma hora Porque ela tem que colar um bracte aqui que descolou E... Bem na hora do meu café Um ponto negativo de estudar aqui no solzinho É que... Esse solzinho assim, confortável, quentinho Me dá sono Me dá muito sono Enfim Vou organizar aqui a minha escrivaninha Que tem um monte de fio aqui Carregador, fone de ouvido Guardar tudo E vou ver o que eu preciso fazer E eu preciso fazer um trabalho Na verdade eu preciso finalizar um trabalho Porque em grupo a gente fez a pesquisa do sábado E aí tem que montar um vídeo E aí como eu que lido com essas coisas do grupo Vou editar tudo E aí eles ainda não me mandaram toda a pesquisa Porque eles precisam gravar áudio e tal Então eu vou começando a parte da edição Com áudio dos que já enviaram E... Depois eu vou ver o que eu preciso fazer de trabalho Porque essa semana a gente vai ser uma loucura Amanhã eu tenho teste de português Então eu tenho que começar a estudar E... Hoje eu tinha uma consulta Que foi desmarcada Ainda bem por senão não ia ter tempo De estudar pro teste Porque semana passada eu tive teste de geografia E eu não consegui estudar nada no dia anterior E eu geralmente estudo no dia anterior E eu cheguei lá pra fazer o teste assim Na sorte, entendeu? Eu e Deus Mas aí no final a professora deixou fazer em dupla O que não adiantava muita coisa Porque daí um afunda o outro Mas enfim No final das contas eu acho que eu fui bem no teste Mas é isso aí Mas enfim... Tchau. Fiz um chá pra ver se ajudava ali a dar uma amenizada na dor da minha garganta. Não mudou porcaria nenhuma, mas enfim, o que vale é a tentativa. E aí fui fazer a pesquisa pra um outro seminário que a gente tem que apresentar essa semana. Gente, bimestre é complicado, porque daí acaba que a gente tem prova, trabalho, teste com muito mais frequência, né? Porque é de dois em dois meses. E eu até comentei isso com vocês no Story Vlog recentemente, que os professores passam bastante trabalho, né? Então, isso já vai desde o início do bimestre, ou seja, fica uma coisa meio caótica, porque junta Terceirão e Enem, péssimo momento pra ter esse negócio de bimestre. Mas tudo certo, a gente chega lá, vai dar tudo certo, foco. É isso aí. Inclusive, tá tendo bastante Story Vlog por isso. Finalizei a pesquisa pra um trabalho de apresentação que tem essa semana, e agora eu tô fazendo a edição de um trabalho, outro trabalho em grupo, aquele que eu falei pra vocês, que é tipo um documentário. E é isso. Eu amanheci hoje com um pouco de dor da garganta, e até agora só piorou. E eu preciso editar esse vídeo aqui correndo, e vou ter que narrar uma boa parte, então assim, eu que lute. Porque eu pretendo postar esse vídeo hoje, então tipo assim, em tempo real, porque agora são cinco horas. Fiz uma pausa no meu estudo pra vir aqui na cozinha ver alguma coisa pra eu comer. Agora já são quase seis horas. Enfim. E esse vídeo já vai atrasar, porque eu tô gravando até agora, mas enfim. Eu acho que eu vou fazer um café e um omelete, alguma coisa. Os meus pais foram fazer rancho. Compra do mês. Essa semana eles trouxeram esse café aqui, que eu nunca vi. Vou provar agora. Eu já tô quase terminando a edição do documentário, do trabalho. E aí agora eu vou editar esse vídeo aqui, tomar meu café e finalizar aquele trabalho. E é basicamente isso. Eu fiz uns pãezinhos de queijo, e assim, não curti muito essa marca. Não deu muito certo isso aqui, e tá a minha estrela. E vocês me mandando lá no Instagram que querem ver mais vídeos dessa pessoa na cozinha. Se nenhum... Se isso acontece com o pão de queijo, pronto. Mas eu acho que isso é da marca, não é culpa minha. Sei eu que esse povo fez com a colher de servir o café que veio na cafeteira, mas enfim. Gente, o cheiro desse café. Só o cheiro já é diferente do outro. E olha que eu não tava botando muito café, que ia ser lá essas coisas, viu? Mas só o cheiro já é diferente do outro. E olha que eu vou fazer com a colher. Se inscreva no canal.